Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Provavelmente você já deve ter ouvido na escola que um dia a África e a América do Sul foram unidas num super continente Mas provavelmente você nunca soube como os cientistas chegaram a essa conclusão Ou como essa teoria foi provada, certo? Sim, querido professor! Por isso hoje vamos falar um pouco sobre a teoria da deriva continental Então clica já aqui no botão de gostei, se inscreva no canal e vamos ao que interessa, pessoal! A teoria da deriva continental surgiu em 1912 por um meteorologista alemão com 32 anos chamado Alfred Wegener Num determinado dia, ele olhou para o mapa mundi e notou que havia uma semelhança entre o desenho do continente africano e sul-americano E sugeriu que um dia, pelo menos 200 milhões de anos atrás, os continentes estavam unidos em uma grande massa de terra Que ele acabou chamando de Pangeia E que ao longo do tempo, esses continentes foram se separando até formar os continentes do qual conhecemos hoje Quando ele apresentou essa hipótese na universidade onde trabalhava, muitos pesquisadores deram risada Pois acreditavam que era somente uma coincidência entre os continentes Mas Wegener não se deu por vencido e começou a procurar indícios de que sua teoria estava certa Procurou por fósseis de seres vivos que poderiam ser encontrados tanto na América do Sul quanto na África Pois, se sua hipótese estivesse correta, seria pouco provável que esses animais teriam nadado por 3.200 quilômetros Que é a distância entre a África e a América atualmente E adivinhe? Ele encontrou Ele percebeu que existia fósseis de um réptil chamado Mesossauros Tanto na América do Sul quanto na África Além de descobrir uma planta chamada Glossopteris Do qual foi encontrado em vários continentes diferentes Com uma evidência esclarecida Wegener procurou aspectos climáticos antigos que pudessem mostrar essa possível união de continentes E ele percebeu que alguns continentes que hoje estão em áreas mais quentes Um dia estiveram em regiões mais frias do planeta Ou seja, os continentes se moveram até chegar na posição que se encontra hoje Além disso, ele também percebeu que em alguns lugares os climas mudavam com o tempo Dando a entender que há cerca de 130 milhões de anos atrás Estava estabelecida a primeira divisão dos continentes Com uma porção ao norte que ele chamou de Laurásia Onde estavam os atuais continentes da América do Norte, Europa e Ásia Além de um continente ao sul que ele chamou de Gondwana Onde estavam os atuais continentes da América do Sul, África, a Península Arábica, a Índia, Antártida e Austrália Por fim, há 65 milhões de anos atrás, é que os continentes tomaram a forma que eles têm hoje A Arábia se separou da África A Índia se chocou com a Ásia, formando inclusive a Cordilheira do Himalaia Onde hoje se encontra o Monte Everest A Antártida e a Austrália se afastaram E a América do Norte, que se separou da Europa, se uniu com a América do Sul Alfred Wegener, então, estava certo de suas hipóteses Porém, a teoria da deriva continental só provava que os continentes um dia estavam separados Mas faltava explicar por que eles se moviam Que tipo de energia gerava esse movimento Mas não deu tempo para chegar a essa conclusão Pois ele falecer em 1930, antes de iniciar a segunda parte da pesquisa Essa discussão sobre a força com que fez os continentes se movimentarem Só foi pesquisada a partir de 1950 E deu origem a outra teoria, a chamada Teoria das Placas Tectônicas Mas aí é uma outra história que a gente vai contar em outro vídeo para vocês E se você tiver qualquer dúvida sobre qualquer disciplina escolar Deixe aqui nos comentários, mande para a gente Que quem sabe será o tema do próximo vídeo E não se esqueça, pessoal Se você ainda não curtiu esse vídeo Clica em curtir aqui, se inscreva no canal Compartilhe no Twitter, Facebook, em todas as redes sociais Porque isso ajuda a gente bastante, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Tchau!